Ok. Espera, é um balde com álcool e água. O que tem escrito aqui? 10% aqui, daí tem a foto de um gato, velho. Dá pra pegar alguma coisa na bomba? Ah, não pôs conveniência. Tem parte de caminhão aqui, ó. Pneuzão gigante. Aí tem um... Alguma coisa lá em cima, hein. Tem um pneu novinho. Acho que eu tô precisando, não tô não? Tem algum pneu aqui que tá meio ruim ainda. Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Toma aí. Toma. Yes. 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 Nice. Novinho. Pneu novinho. Hã? Hã? É, o som no talo. O som no talo. O que que tem aqui? Óleo. Deixa eu abrir aqui. Boa. Vamos lá, gente. Calma aí, só um pouquinho. Bastante coisa. Não vou levar, não vou levar. Não quero. É muito peso no carro já. Mais uma das irmãs perdidas, velho. Tá bom, vamos lá. Tem a Clotilde, tem a Solange, tem a Gertrudes, tem a Cleusa. Olha, gente, quem eu encontrei? Maria Ouvira, tá aqui. É, vai lá. Ela vai lá conhecer minha mãe também. Não sei por que eu tô levando tanta gente. Achei que era só minha noiva, né? Agora eu vou levar a família toda pra conhecer minha mãe. Complicado. Olha, tem um pneuzinho novinho aqui, ó. Pera, como é que tá o pneu da minha moto? Vou deixar a moto pra minha mãe bonita. Ah, putz. Esse pneu aqui tá uma desgraça. Não, esse aqui não dá. Sem condições. Os dois pneus tá horrível. Horrível. Opa. Vamos aí, vamos colocar ela em pé. Ok. Deixa eu pegar o pneuzinho novinho lá, né? Pra minha mãe andar no grau, né? Mandar vídeo pra X-Race e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Como é que eu... Falou? Aí, achou de bola. Agora sim. Mamãe vai virar motovlogger. Pegou. Idade não é um limite. Não é um... Não é um fator, entendeu? Olha, outro pneuzinho novinho pra moto da mãe. Opa, meu braço. Ok. Aí, é dois pneuzinhos novinhos. Novinho. Essa música é muito tensa, né, cara? Acho que assim vai bugar menos. É. Tá, vamos ver mais o que tem aqui. Tem bastante coisa. PHC França, obrigado pelos... Pelo Prime. PHC França... PHC França 2. Obrigado pelo Prime, viu? Caramba. Pera, essa calotinha tá... Caraca, que delícia. Aí sim, ó. Alguma diferença dessa. Bom, esse aqui já tá usado, né? Vamos pegar... Esse aqui tá inteirinho. Tem que fazer o rodízio aí dos pneus, né? Ah, foi. Hum. Caraca, mas tá ficando nos trinque... Ah, só faltou essa calota feia aqui. Vou ver se eu acho mais uma. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ternão. Ah. Isso é um... Isso é um detalhe do... Oh, oh. O que que tem? Ah, não tem outra calotinha. Ah. Tá. O pneu de caminhão aqui. Oh, esse retrovisor é igual o meu? Pera. É bem do que eu preciso. Yes. Uh. Nossa. Agora sim. Ele tá meio feio ainda. Aquela ali brilhando. Nice. Que tinta é essa? Amarela? Se eu pintasse meu carro de amarelo, chat. Já sei. Vou fazer um capô amarelo foda. Nossa. Capô amarelo. Passa by Amarelo. I... eles. Com uma bosta, gostei. Como é que eu jogo isso aqui fora? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Uma garrafa. Vou subir aqui. Sobe. Tem alguma coisa aqui dos lados? Tem um negócio aqui, hein? O que é isso aqui? Ah, um banheiro. Oh, e esse tanque aqui, o que é que faz? Isso explode? Ainda bem que não, né? O que é que é isso aqui? Pressão do tubo. Outra bússola, mano. Caralho, eu vou ser o cara com mais bússola no meu carro, velho. Nunca vou me perder. Vou entrar aqui. Vai que uma deixou ele funcionar, velho. Não vou arriscar, né? Cara, eu acho que tem outro retrovisor lá em cima, hein? Puta, a bateria vai pro pau, né? Caraca, deixei. Ok. Ah, como é que eu... Deixa eu... Pra subir. Como é? Alguma coisa lá, ó. Caiu? Tem alguma coisa aqui. Ali, 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 ó. Ali, ali. Um polvinho de decoração. Ah. Como é? Como é? Ah. Vai da minha frente. Esponja! Eu tinha perdido a minha. Nossa. Eu devia ter passado no... Ah, brilhando, hein? Ah. Ah, esse é o máximo que eu consegui fazer com uma esponja. Oh, vou dar uma passadinha na esponja aqui no carro. Deixar ele brilhandinho. Oh. Oh, ray tracing. Ray tracing. Aí, ó. Tudo limpinho. Bonitinho. Essa bolsa escapou feio. Aí. Oi. Eu preciso de uma escova de aço. Olha. Olha essa grade, como tá linda. Ok. Ok. Limpar tudo. Ok. O chá brilhandinho. Tô de bola, hein? Vou ficar com isso aqui na mão. Ah. O que tem aqui? Ai. Bala pra arma. Eu preciso levar. Tem aqui, tem aqui. Calma aí. Eu vou... Eu vou deixar a esponja lá. Ah, eu vou botar dentro do carro pra não perder. Se a outra eu perdi. Sabe o que eu preciso, chato? Eu preciso de... Eu preciso de uma... Uma escova pra tirar enferrujado daquela calota lá, mano. Agora eu não entendi direito o que isso aqui faz. Mas é. Enfim. Eu tenho um lá, chá. Aqui. Meu, agora eu tô pronto pra matar esses desgraçados. Toma! Toma! Isso é pelo... Isso é pelo... Que vocês fizeram comigo. Vou acabar com vocês. Isso aqui. Uh. Outra tinta. Toma aí. Cara, o 1 é útil, mas não é tão útil assim o binóculo. Eu não uso tanto. Não vou lá. Posta. Ele ficou puto. Ele tá vindo pra cá. Meu inimigo número 1. Coelhos do deserto. Caralho! Ah, bem difícil. Tem como eu passar uma esponja nessa... Nessa arma aqui? Ela tá meio suja, né? Tá aqui. Deixa eu testar. Esse jogo é muito completo, cara. Esse jogo é muito completo, mano. Deixa eu te chamar bonitona, cara. Ô, louco. Essa esponja mágica. Que tinta é essa? Azul? Eu me arrependi desse amarelo. Tá cada vez pior. Deixa eu pintar uma roda. Pra pintar a roda? Pintou? Eu vou pegar a outra tinta que tem ali. Ah, pera. Não, essa aqui tá zerada. Calma aí. Cadê? É aqui, ó. Ah, é azul também. Não vai pintar nada, não. Ok. Tá, música clássica deixa tudo melhor, mano. Eu posso levar? Ah, achei que eu podia levar isso comigo. Tô triste. Queria levar isso comigo. Bom, vambora, né? Vambora. Vambora. Já fiquei tempo demais aqui. Eu posso... Ah. Não tem nada aqui. Não tem gasolina. Não tem... Calma aí. Alguma coisa aqui em cima, aqui, que caiu. Esse pneu tá novinho, cara. Vai que furo meu. Vamos embora, vamos. Ah, minha arma. Ó. Será que agora ficou mais precisa? Ele ficou puto. Não funciona direito. Ah, mas que bosta. Ah. Ah. Vamos embora, vamos embora. Eu... Eu preciso tirar alguma coisa da minha mão. Como que eu... Deu. Aí. Tá, vamos embora, vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso levar. Não vou... Oh, filha da puta. Olha lá. Não, calma aí. Vai que tem gasolina ali dentro. Como é que tá meu... Ah. Esse carro é econômico. Vocês viram, mano? Lá em cima. Sacanagem. Opa. Porra. Não dá pra subir em nada. O cara pula nem um metro direito. O cara pula nem um metro direito. Clotilde, me dá um pezinho. Não. Não dá pra subir em nada. Não dá pra subir. E a gasolina mesmo? Não vou abastecer agora, não. Na real, é melhor abastecer agora, senão vai dar ruim. Vou colocar aqui. Qual que é a mistura ideal aqui de óleo? Eu não lembro. Acho que tá bom. Não precisa dessa porra mais. Vamos embora. Deve ser o suficiente. Não sei quantos porcento que é. Jig joga, obrigado pelo Prime. Muito obrigado, Jig joga. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, vai. Tá bom. Fizemos coisa pra caramba aí. O Clotilde tá aqui. Gertrudes. Solange. Cleusa. Maria Ouvira. Os carros... Não tem... Se a polícia... Se é parar na Blitz, fodeu. Se parar na Blitz, fodeu. Perigoso. Vamos embora. O que é que houve? Tá em submodo. Por quê? Tá em submodo. Muliro. Ah. Acontece. Libera aí, libera aí. Deixa eu... Vamos ver se tem muliro. Ainda. Hã? Ah, achei que tinha um negócio lá já. Tá caótico. É mesmo? É. Às vezes acontece, né? Olha, posso botar luz alta, né? Esqueci. Caralho, aí sim. A moto tá lá. Tá tudo ok. Tudo tranquilo. Acho que eu não esqueci de nada. Clotilde tá aqui. Gertrudes tá aqui. Crowley 9. Obrigado pelos dois meses. Obrigadão, Crowley. Ai. A garganta doeu. Traz o papel do meio do caminho. Cara, o carro tá melhor agora, hein? Esse pneu novinho. Aparentemente parou de puxar tanto, assim, a moto lá atrás. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Pelo amor de Deus. Quero ouvir meus pensamentos. Tamo indo, mano. Nossa, mas tá indo devagar aqui. Temos duas bússolas pra não se perder. Aí, ó. As duas tão apontando. É, tá parecido. Abriu uma porta, hein, pessoal minha. Alguém saiu do carro? Não, né? Nossa, tá muito pesado aqui, velho. Esse morrão aqui tá foda. Subindo a serra. Tamo indo. Vai ser legal descer. Isso aqui vai ser bom descer. Qual o record sub aqui? 890 alguma coisa. Eu acho, sei lá. Eu não lembro. 800 alguma coisa, mano. Naquele dia louco que a gente fez o negócio lá do Rogue Company, mano. Vocês lembram daquele dia? Aquele dia foi louco. Essas músicas combinam com toda a situação. Na verdade, qualquer coisa que acontece. Qualquer coisa que acontece, essa música deixa melhor, mano. Quer ver? Deixa quieto. Cadê a... Por que tá tão... Eu não consigo, velho. Eu olho pra cara dele e eu acho engraçado. Eu olho pra cara dele, mano. No retrovisor, não dá, velho. Ele é muito... Ele não tem expressão nenhuma, tá ligado? Olha isso. Quer ver? Vamos passar na luz ali, ó. Me metafora aí, porra. Não tem como metaforar esse cara, mano. Metaforando eu ia ficar desempre... De novo. Por favor, não me abduz dessa vez. Gente, acho que eles estão me abduzindo. O carro tá mexendo sozinho. O que tá acontecendo? Vocês viram isso? Vocês viram... Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Pega os aliens. Pega os aliens. Nossa, eu vou alcançar. Vou alcançar. Relaxa que a velocidade máxima desse carro aqui é de aproximadamente 40 km por hora. Pelos meus cálculos, aquela nave estava... Foi embora já. Deixa quieto, gente. Não vai dar pra alcançar, não. Os caras são rápidos, viu? Os caras lá vão rápido. Nem respeito, porra, nenhum limite de trânsito. Segunda vez passa esse... Esse disco voador. É só isso que acontece? Diferente, mano? Ô, pera, pera, pera. Tá lá, ó. Tá lá? Vamos alcançar, vamos alcançar. Vou perseguir. Um com tudo, um com tudo. Toca ele pau. Não roubaram minha moto. Já pensou que esses alienígenas roubam minha moto? Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Alô, alô, alô. Ah, já foram pro céu. Ah. Olha, estou indo... Embora. Estou indo embora. Deia me levar, né? Ou então levar a Gertrudes. Por favor, leva a Gertrudes na próxima. Talvez eu consegui o telefone deles, mano. Opa. Tudo bem? Estamos... Estamos indo tranquilo. Sabe que eu já cheguei nos 100 quilômetros? Gertrudes. Próxima vez que venha essa nave, mano, eu vou tirar a Gertrudes do carro e deixá-la lá fora. Será que acontece alguma coisa? Isso é bom. Se vem essa nave de novo, eu vou fazer isso. Olha aquela luz azul. É os alien? Acho que é eles, né? Falta aqui! Leva a Gertrudes, por favor! É, é eles mesmo. Ela vai voltar a ver. Não. Eu quero que a Gertrudes não volte. Ela é a mais chata. O Gertrudes tá meio quieto, Clotilde. Quer dirigir? Meu Deus, eu tô muito rápido. Com o motor esquentando o bagacete. Quer dirigir, Clotilde? Ai, caçam. Tudo sob controle. O motor tá lá atrás ainda. Tá. 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 Foi logo aqui, velho. Fazia tempo que eu não olhava pra moto, mano. Achei que tinha sido há muito tempo atrás, mas foi logo aqui, então. Tranquilo. Você dirige, então. Tchau, tchau, tchau.